aqui no nosso programa, tá bom? 18h47, espaço pra você. Igor Sedano, tapete vermelho pro novo presidente da Inter Nacional. Novo presidente da Inter Nacional, Daniel Maluf, parabéns. Seja bem-vindo à Inter agora como presidente. Novos desafios, problemas também maiores, é claro. Mas como está a sua expectativa pra partir de amanhã já atuar como presidente? Porque tempo é escasso, né? A expectativa é boa, a diretoria está bem unida, o conselho está junto com a diretoria, isso é maravilhoso pra nós. E, Igor, o tempo é escasso mesmo e nós vamos começar já agora à noite. Já vamos visitar o Executivo Futebol, amanhã tem treinador e vamos fazer de tudo, mais de tudo, pra recuperar esse tempo perdido. Nessa quarta-feira, então, já tem uma apresentação ou já tem uma conversa com o novo treinador, digamos assim? Sim, já temos uma conversa com um maravilhoso treinador aí. Então, assim, hoje o Danilo, a partir desse momento, é o presidente. Então, a partir desse momento, a gente vai começar a tomar decisões. Danilo, vai ser uma transição tranquila, né? Eu conversei há pouco com o Liminha, com o Gulo, que teve essa troca dele com o Liminha no conselho deliberativo. É uma transição que tem que ocorrer da forma mais pacífica possível e mais tranquila possível, porque é o nome da Inter que está em jogo, né? Igor, eu, desde as primeiras reuniões, eu falo que a gente está aqui, está entre amigos. Se for pra vir aqui pra criar inimizade com alguém, eu prefiro nem estar. Então, hoje eu encaro aqui que a gente está entre amigos, tá? Então, todos querem o bem da Inter, né? O Danilo, o presidente, eu acho que todos estão comigo, inclusive o conselho. Então, a gente está entre amigos. E eu acho que quando está assim, o ambiente muda, a atmosfera está outra. Danilo, uma pergunta. Não sei se você ainda já teve acesso ou não. Às vezes você vem acompanhando de perto, mas uma das questões que a gente vinha até conversando no Paulistão com o ex-presidente Lucas Dandré, ele disse pra mim e pra os amigos da Melhor FM de que se a Inter conseguisse permanência na Série A1, ainda durante o campeonato, muito possivelmente que no final de 2023 a Inter conseguiria basicamente quase sanar essa dívida que tem trabalhistas, essas questões que tem. Há essa possibilidade? Há um trabalho difícil? Como vocês vão fazer a partir desse momento? Vamos lá, né? Vamos por partes, né? A Inter ainda tem um passivo trabalhista. Está sendo honrado, né? Com 30% da cota. Mas a Inter também, nas administrações de 1997, 2003, então você tem uma surpresa. Você tem algumas surpresas de bloqueios de PTU, que eu não esperava. Tem situações que a gente precisa ir apagando incêndio. E tem os tributos federais, né? Igros de impostos, que também é um montante muito mais alto trabalhista. Se você ficar olhando só pra trás, você não vai pra frente. Com certeza a gente está tentando olhar pra frente e ter alguém puxando um pouquinho pra trás, mas a gente costuma dar um soco nele e vai pra frente, entendeu? Então se não pensar desse jeito aí, a gente não vai resolver. Com certeza o trabalhista, provavelmente mais dois paulistas a gente resolvia. E daí vamos começar também pra ter os IPTUs pra acertar. Se for legal, a Inter vai acertar também. Mas tudo dentro da possibilidade de receita, né? Não adianta a gente ter uma cota que seja bloqueada 100%, aí é mais fácil jogar com o sub-20. Mas a gente vai enfrentando, vai enfrentando. Se for só pensar nisso, eu nem estava aqui mais, viu? Mas vamos pra frente, vamos pra frente. Danilo, com relação ao CT da Internacional, da continuidade nesse término do CT, há alguma previsão pra que os jogadores que vierem pra disputa do Paulistão já comecem a utilizar de forma integral lá ou ainda é meio difícil por conta de vestiários, essa questão de finalização de obra, né? Boa pergunta. O CT, o vestiário, quando a gente definiu com o Lucas, lá em 2021, o vestiário era algo essencial. Nós tivemos muitas ações de materiais. A Crona ajudou demais, o Sr. Valdecir. A Construjaco, o Carlos, ajudou demais. A Tatuco, o Marco, ajudou demais. Os filhos dele lá, o Guilherme, o Marquinho, o Vinícius, o Ademir, ajudaram demais. Agora, o que que acontece? Se você parar hoje e planilhar a obra do CT, é uma obra de 30 milhões. Mas é uma obra que a gente vê o futuro da Inter. O futuro da Inter chama base. É base. É o que vocês estão vendo hoje no Atlético Paranaense, chama base. Se a gente ter um passo para trás e conseguir começar a usar mais nossa base, a Inter vai ter jogador por ano inteiro. O CT é a chave da base. O vestiário vai ser finalizado. Se você passar lá, você vai perceber que a parte de água fria, esgoto, que está sendo finalizado, nós vamos concretar o vestiário. O Lucas conseguiu uma doação de azulejo para os vestiários. Nós vamos azulejar. E, honestamente, Igor, teria que estar usando o vestiário em um dos campos na nossa pré-temporada. E isso, para nós, era o objetivo número um. Então, eu falo com propriedade sobre o CT, porque a gente começou com uma sementinha. E se todos que pudessem entrar aqui continuassem um pouquinho mais, só um pouquinho mais, só um pouquinho mais, em 10 anos, a Inter estava, com certeza, um projeto B, pensando, terminamos em quinto, uma B, terminamos em sexto, uma B. Só que tem que estar todo mundo junto. E tem que estar todo mundo com esse pensamento. Danilo, uma última até para liberar, porque a reunião acabou se estendendo, é claro, né? Mas, com relação a um cargo na Internacional que hoje, ele começou definitivamente naquela transição de A2 para A1. Deve permanecer o cargo de CEO na Inter, vai ser integrado um novo cargo no local, um novo funcionário, uma nova pessoa, vai poder gerir o CEO da Inter, ou não vai ter mais esse cargo, como que está essa função nesse momento? Vamos lá, né? Vamos concluir que o Danilo vai ser o presidente no organograma, nós temos nossos diretores. O CEO, no caso do nosso organograma, vai perder um pouco de sentido. Mas nós vamos batalhar para que a parte de futebol seja profissional. Um gerente de futebol? Provavelmente, o executivo de futebol, essa parte vai ter que ser bem profissionalizada. O Danilo não quer ficar opinando quem é o lateral direito, quem vai chutar bola, não é isso. Agora, vai ter uma pequena modificação nesse organograma. É o que nós estamos buscando hoje. Danilo, então, para a gente encerrar de vez, deixa uma mensagem para o torcedor leonino, que a partir desse momento acompanha o Danilo presidente, a nova diretoria da Inter, e que a Inter consiga aí, pelo menos, a permanência no ano que vem, ou, estão sonhados aí, chegar numa semifinal novamente, ou numa final, né? Consiga o título no ano que vem. Tem que se colocar ao máximo, né? A esperança do torcedor. É, seria uma situação maravilhosa para a Inter, né? Agora, vamos focar aí no nosso time do Paulistão agora. Eu peço para o torcedor um voto de confiança. Falo para eles, o Limeirão está aberto para todo mundo. E vamos mostrar a força de Limeira nesse Paulistão. Tá aí, vamos votar aqui, bancada, vamos ver. Está todo mundo junto, do jeito que nós estamos aqui. O ambiente está muito bom. E eu só espero que continue essa união, tá aí. Inclusive, com vocês também. Obrigado. Danilo, boa sorte, tá? Obrigado. E a melhor FM está aberta a todos da Internacional de Limeira, inclusive, o presidente executivo da Inter. Valeu. Obrigado. E é verdade, Igor. E é verdade, é verdade, viu, Danilo. Você sabe, você gosta do Tatinha Casa Grande. Você confidenciou da última vez que eu mostrei o Danilo no Limeira, acompanhando o time do sub-vítimo, mande um abraço para o Tatinha Casa Grande. E aí, depois, fora do ar, ele falou, olha, como eu gosto da serenidade do Tatinha Casa Grande. Ele coloca palavras sábeis, ele não é um cara agressivo, ele não vai no pessoal, ele fala sempre para a Internacional, ele fala sempre para o torcedor da Inter. Então, Danilo, foi muito feliz quando elogiou você, Mr. Tatinha Casa Grande. Edmar, e eu espero que essa nova diretoria realmente, sabe, concretize essa fala de todos sobre a União. Que permaneça unido até o final. Porque quando você falou da foto, todo mundo aparece, no momento em que a Internacional estava numa transição, e os que estão conseguiram o sucesso de estar onde tinha objetivo, que essa união permaneça até o final. Porque a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que tem aquela oscilação de momentos bons e ruins e a gente espera que essa união, ela prevaleça até o final. Eu não quero ver o Danilo sozinho. Porque, Edmar, como eu disse, não é nisso. Eu, eu, eu gosto e protejo pessoas que são humildes. Isso é índole. Sabe, coisa que vem lá de berço. Não gosto de ver pessoas que, que, que são boas ser exploradas. Eu não gosto disso. Então, eu, eu sinto que o Danilo é uma pessoa pura. Pelo menos, o que a gente vê. Simples. Ele é simples. Eu, eu não estou defendendo o Danilo Malufo em hipótese nenhuma porque eu, eu não conversei com ele ainda. Verdade. Eu tive uma palavra. Verdade, ele falou. Não, não é por isso não. Ele falou, eu não conheço Tatinha, mas admiro Tatinha. Eu também nunca tive uma palavra com ele, mas você percebe, né, Dimar, na fala, na forma da pessoa conduzir. Agora, eu, eu reitero o que eu falei no começo. Danilo Maluf, a última palavra é sua, você é o presidente. me torço para que, que dê certo. Porque Danilo dando certo, diretor ele dando certo, quem vai colher frutos vai ser internacional. Então, eu sou sempre pensando na instituição. As pessoas vêm para agregar, ótimo, a união é o fator primordial. Mas, quem está sentado na cadeira de presidência, da presidência, a palavra final é dele. Perfeito. A gente vai, a série é um. Sabe outra coisa? Lembrei do saudoso Naldo Dias. Toda vez que tinha eleição na Internacional, ele falava assim, Ferreira, dá uma olhada na foto. Não cabe mais ninguém. Mais de cem pessoas espremidas na foto. Final de campeonato, vai tirar uma foto, tem três do lado do presidente. Isso, é verdade. Eu lembro perfeito direitamente do Naldinho. O Naldinho falava assim, eu odeio eleição por causa disso. Porque, Edmar, eu até, eu até, vou, vou dar uma, vou dar um conselho para o Danilo Maluf. Porque eu, eu me simpatizo com pessoas que têm humildade. Eu também. Eu me simpatizo. Eu acho o seguinte, que na função que ele pegou, que ele não seja centralizador, porque isso dá desgaste, que faça várias reuniões, que isso é importante, para todo mundo se sentir útil, para valorizar as pessoas que estão junto dele, mas ele não pode deixar de ter pulso firme. A última palavra é do presidente. Eu só não quero que, que aconteça desvio de função. entrou para fazer uma função, está fazendo função de presidente. Só espero que não, não aconteça desvio de função na Internacional. Então, para o Danilo, para o Danilo, para o Danilo, para o Danilo, para o Danilo,